Agora sim, minha escola, alô Tupi, alô meu povo, muita força e muita chá! Hoje é dia de alegria, vem comigo, meu amor Jogar confete, serpentina, é a Tupi que chegou Hoje é dia de alegria, vem comigo, meu amor Jogar confete, serpentina, é a Tupi que chegou Vou elembrar, vou elembrar, de alguns tempos civis nais Daí, Carmen Miranda e o irmão nos anjos carnavais Bater do bombo, lá vem Zé Pereira, eu danço o prêmio e ganho na folia Sou mais vibrante nessa brincadeira, de perna de pau, vou sambar Festejar, tirando onda com a minha bateria, de general, nessa festa popular Com o pontinho da saudade, meu peixe, dele que tu vou levar Com o bielo e colombina, tenho certeza que a sorte está no ar Quanta alegria, tem balando a multidão De máscara negra, sou arregui, e a minha escola vem cantando assim Hoje é dia de alegria, vem comigo, meu amor Jogar confete, serpentina, é a Tupi que chegou Hoje é dia de alegria, vem comigo, meu amor Jogar confete, serpentina, é a Tupi que chegou Vou relembrar, de Aurocego de Minas Aí, Carmen Miranda e o irmão nos anjos carnavais Bater do bombo, lá vem Zé Pereira, eu danço o prêmio e ganho na folia Sou mais vibrante nessa brincadeira De perna de pau, vou sambar Festejar, tirando onda com a minha bateria De general, nessa festa popular De perna de pau, vou sambar Festejar, no pontinho da saudade É o verde, é o verde, é o verde Perigo que tu vou levar Vou me errar, de colombina Tenho certeza que a sorte está no ar Quanta alegria Embalando a multidão De máscara negra, sou arrequim E a minha escola fica cantando assim Hoje é dia de alegria Vem comigo, meu amor Jogar confete, serpentina, é a Tupi que chegou Alô, meu povo A mais vibrante sempre Tupi Guerreira Tupi предлагada, tentou reliever pagar o que está batendo É que eu keiro D'ámonia Marqués Tupi 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 Tupi